E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Gold Touch System BR. Hoje eu vou apresentar para vocês o nosso novo modelo da Modular System. Nós fizemos algumas modificações para atender melhor ainda vocês, da melhor forma possível e agilizar a produção. O modelinho agora vai contar com dois retificadores, além dos seis tanques convencionais. Eu já vou mostrar para vocês aqui agora também. Então o tanque simples, que é para ativador, ele ficaria ao lado desse processo aqui. E aqui nós temos os seis tanques, todos com movimentação vai e vem rotativa. A usina térmica aqui do lado para controlar a temperatura dos banhos aquecidos, aqui no caso são três, né? Cobre base, o níquel e o ouro flash. Caso precisa aquecer algum banho, ainda tem mais um lugar na usina térmica, beleza? Tem uma novidade que eu quero mostrar para vocês, vamos dar foco naqueles dois tanques ali, um está com um rolete, o outro está com vai e vem, gancheirinha também. Isso aqui é a parte do equipamento, tá? A gente pode falar sobre isso. Uma novidade também que a gente resolveu implementar nessas tanques foi o controle de velocidade. Deixa eu deixar ele no mínimo aqui. E aí aqui do lado tem um botãozinho de ligar, vou ligar ele, posso controlar a velocidade da forma que eu quero. Vou ligar desse lado aqui também. Pode ser mais rápido, mais devagar. Vou aumentar aqui o rolete, mais rápido. Então todos eles agora, todos os tanques da Modular System de 4,2 litros vão contar com o controle de velocidade, beleza? E agora eu vou ligar aqui os retificadores, deixar tudo bonitinho ligado. Ligar aqui também a usina térmica. Detalhe, tá? Aqui eu vou deixar ligado só o botão de on-off, beleza pessoal? O botão de resistência eu não vou ligar porque a gente não vai utilizar a máquina nesse momento, senão eu vou acionar as resistências, né? E aí vai acabar queimando nossos tanques e não queremos isso. Então nunca ligue o botão de resistência que você não vai utilizar os tanques nesse momento. Nós temos um tanque que trabalha com aquecimento também, esse aqui seria um tanque de cobre base, né? Então ele está montadinho aqui da forma mais completa possível com vai e vem. Os quatro anodos, tá? Esse aqui fica um pouquinho mais pra cá por conta da resistência aqui, certo? Não é legal ele ficar encostando, então ele fica um pouquinho mais pra cá. Dá espaço tranquilo pra trabalhar com vai e vem, pra trabalhar com o rolete. Bom, vocês devem estar se perguntando como é que a gente vai ligar os retificadores a todo o sistema, né? Ficou bacana, mas vamos entender como é que está ligado. A ideia de colocar dois retificadores foi a seguinte, facilitar a distribuição da corrente elétrica e também se eu tenho dois retificadores, eu posso trabalhar dois tanques ao mesmo tempo agilizando também a minha produção. Então esse cara aqui vai cuidar dos três tanques de cá e esse cara aqui vai cuidar dos três tanques de lá. Como? Vamos aproximar aqui. Nós temos o positivo saindo aqui do retificador e o negativo também. O positivo ele está correndo ali atrás na barra lateral aqui do tanque. Inclusive, pra poder explicar isso, os tanques acompanham tampa, tá? Então não precisa ficar tirando e colocando a solução, certo? Vocês podem tampar pra poder trabalhar com eles. Aqui a gente consegue puxar a tampa com facilidade. Vou devolver aqui o rolete do tanque. Então o positivo está ligado aqui atrás, como eu disse, está vindo do retificador. Positivo. Como é que eu vou interligar ele para os outros dois tanques? Nós criamos esse conector metálico aqui, está interligando o barramento do tanque de cá e o barramento do de cá. Então ele precisa com o parafusinho aqui, fica bem firme, fica bem legal. Parafuso de inox, enfim, pra poder manter a corrente elétrica. E a mesma coisa aqui pro outro. Então, só recapitulando, vamos voltar aqui no retificador. O positivo sai daqui, tá ligado aqui no primeiro tanque e vai ser ligado lá nos outros dois. Fiquem tranquilos, pra quem comprar o kit tem um videozinho de montagem, vai estar tudo bem explicado lá. Negativo, pessoal, pra garantir o contato elétrico e facilitar o trabalho, nós fizemos o que? Nós montamos apenas um cabo negativo. Então esse cabo negativo aqui, ele está saindo aqui do retificador, que ele está passando ali por trás, mas ele é bem comprido, justamente pra trabalhar todos os tanques. Vou trabalhar o rolete do primeiro tanque, né? Eu vou pegar aqui, ele tem uma chapinha aqui na parte de trás, que vai conduzir pra todo o rolete. E vou colocar lá. Então liguei. E ele vai trabalhar normalmente o rolete dando contato a partir daqui. em toda a extensão do rolete. Beleza. Terminei o trabalho aqui, fiz o que eu tinha que fazer. Eu venho aqui, removo o negativo, vou pro próximo tanque. Mesma coisa seria se fosse o outro rolete aqui, certo? Mas como eu não mostrei ainda a barra vai e vem, vamos lá no último. Eu venho aqui no final dela, ligo minha barra vai e vem aqui. E mesma coisa, tá? Vai continuar presinho lá. E vai funcionar normalmente. Mais uma vez, né? Passando toda a corrente elétrica por toda a extensão da barra vai e vem. Então, vocês conheceram um pouquinho mais do equipamento. Inclusive eu tirei a tampa desse cara aqui, né? Que nessa montagem ele seia o nosso ouro camada. Vou colocar os anodos nele aqui como se a gente fosse usar ele agora. Ficaria montadinho assim com os quatro anodos, um em cada canto, né? Pra distribuir melhor a corrente elétrica. Então, coloquei os anodos, ligo aqui o tanque na lateral, giro o botão aqui, coloco a velocidade que eu quero. Ah, não vou mais trabalhar com vai e vem. Vou trabalhar com rolete. Simplesmente vou puxar ele de encaixe aqui. Então, peguei aqui o vai e vem dele, né? O vai e vem também é de encaixe. Você já conhece esse sistema, né? Então, te apoia do lado de lá, apoia do lado de cá. Busca aqui o furinho que tem na engrenagem, certo? Isso aqui, como eu disse, já vai ter o vídeo de montagem explicando um pouquinho melhor. Agora, visto que está firme aqui, é só ligar ele e colocar pra funcionar, beleza? Não vou usar mais o vai e vem, né? Vou usar o rolete, desligo o botão. Também só puxo aqui com bastante facilidade, tiro o vai e vem e coloco o rolete aqui de volta de encaixe. Encaixou aqui na engrenagem, mesma coisa, é só ligar que ele vai estar funcionando normalmente. Beleza? Bem fácil, prático e rápido. Bom, pessoal, esse é o novo equipamento Modular System. Cada vez a gente quer melhorar e facilitar o trabalho de vocês. Ficou dessa forma. Eu vou deixar vocês aí alguns segundinhos com todo o sistema funcionando pra vocês verem. E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON